E aí Ódio aqui Tá bom não Alô, 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 alô Ué, não tô ouvindo nada Alô, alô Agora já era, zoou, espuminha, ferrou Tá ligado? Não se fique sem, fica bom Alô, 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 testator Alô, teste, teste, teste Alô, alô Acho que dá pra jogar, acho que dá pra brincar, né mano Vamos lá Vou, ah, vou deixar aqui mesmo, espuminha Deixa eu tirar ela aqui, vai, tá me incomodando, toda estourada Deixa eu ver aqui Vou baixar, meu sobrinho me encher o saco Vamos lá, vamos continuar, bom, tinha parado aqui E... Aqui eu acho mesmo que só falta entrar ali no caixão mesmo, mano Vou achar um buraco lá em cima que dá pra entrar onde tava o urso lá Por que eu não consegui entrar? Por que eu não consegui entrar? Ficar antes dessas abelhas aqui, ó Não sei como é que entra lá, mano Se eu passar aqui Só que se eu passar aqui essas abelhas vai vir, né Vou ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Nossa Tá vendo ali que tá uma parada ali? Ali eu não consegui chegar ali, mano Por que eu não consegui chegar lá, mano? Por que eu não consegui chegar lá, mano? Eu realmente não sei Eu realmente não sei Chega ali, juro pra vocês Parece que dá pra subir ali, mas não dá Ali realmente eu não descobri como é que chega Ali pra frente tem um caminho, hein? Acho que é por ali então, hein? Sabe o que eu vou fazer? Matar essas abelhas então Ah, mano É sério que o bambu não tá alcançando, velho O maior problema aqui agora é essas abelhas Tá Acho que é o caminho por ali então, hein? Tem um outro caminho ali Que eu não tinha explorado, talvez saia ali Tinha visto esse caminho mesmo É, tem mais lugar então pra explorar aqui nesse mapa E aí, gente Tem uma caverna ali ou eu tô ficando maluco? Mas Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro, vai O que tem aqui nesses Cantos aqui Tem um lugar ali, hein? Bem escondido Aqui Tem um lugar ali, hein? Ah, não! É um cavalo filha de uma puta, hein? Ah, não! Aí eu meio stress, velho Estresse fácil Achei É fácil subir aqui de volta Acho que por ali Não me engano ali Estou entrando ali né Eu estou ficando maluco Tem mesmo rapaz Acho que por aqui então Ok vamos Nessa parte aqui Depois a gente finaliza Então essa parte A gente está lá no caixão Ih rapaz Aqui não está legal Porra Dei formiga Para caralho Beleza E é tudo formiga aqui Pelo jeito Nossa Mas aqui está infestado Nossa Caralho Aita Aita Tira um dano Caramba Da minha sonha Eu ia jogar Essa aqui Mais elas Tira muito dano Peguei na área Peguei na área Tira 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 Em Tira Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Karak. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tranquilidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puta merda, nem parei que era um buraco aqui doido Que droga em É, aqui a gente vindo pra cá já Então esse lugar aqui Pegar as abelha lá, a gente encerrou eles Então tá Subterrânea, tem só um lugar pra gente ir, que eu não fui ainda, que foi aqui, ó Este lugar aqui Fala que eu queria terminar de explorar ali, né, ó Aqui eu não achei o boss, né, mano, ali daquele lugar aqui, ó, onde eu tô Eu não achei o caminho pra lá Tem que dar uma explorada lá, né, porque, meu, não é possível, cara Bosque Vamos ver A gente precisa achar o caminho aqui Tem que dar uma explorada agora, não tem jeito Não, eu vou ficar preso, mano Da vez que eu falo dá uma transferência, porque eu tô usando o cabo no controle Então, é, dá um fiadinho, mas é normal, viu Até evita falar muito nessa gameplay aqui, mano Tá Tá Eu tô com fogo em mim, hein, rapaz Foi ele? Se foi afogado pra caramba, hein Este lugar aqui, ele é muito complicado de explorar ele, mano Muitos bequinhos Vamos lá, né, vamos ver se a gente consegue Deixar um caminho aqui, né Tem que dar um caminho, não é possível Os esgoto a gente já explorou, não tem, não tem o quê Ok Acho que não nasce naquele bichão não né Perdidão, perdidão, tô perdidão Para com isso, o boneco erra a porra da espadada Ficou louco com isso, na moral Ficou louco 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 ali não abre só vem aqui não dá, aqui não abre juro que eu não sei pra onde vai agora, mano, aqui nesse lugar tem que dar continuidade de alguma forma o que tá faltando fazer? é bom entrar ali, tem uns cavaleiros muito doidos ali a vida fina, aquelas portas de cima toda e na verdade, pode ser lá pra cima, né, porque não tem outro rolê meu querido, porra agüeta, hein aquele cara, ixi, mano só vem, opa aqui em cima é bem perigoso, mano, tem muitos desses soldados aqui tem que subir ali pra cima, em direção a árvore mas como é um mistério é um mistério que minha sombra eita porra, dá um leão daquele aqui, velho não tinha vindo pra aquele lado ali não, hein tá maluco? tá maluco? olha aí, ó tá tranquilo, tá maluco? isso, mano isso, eu do nada precisava de uma galera aqui, doido parece que esse perfumista é muito doido sai pra lá vagabundo, hein pra cá eu não tinha vindo não, hein não deve ter nada de mais aqui realmente pra cá eu não tinha vindo, tem item tá maluco isso aqui era o caminho, hein aqui era o canal não é por aqui nem fudendo não é por aqui nem fudendo temi a volta e agora? como é que a gente passa ali? ah não não problema de morrer com os bichos nasce tudo de novo, acho que aquele leão não nasce não deixa o deixar de dia mais claro, né vai ter que achar uma passagem lá, hein naquele lugar lá vamos matar esse caguete aqui vamos matar esse caguete aqui né e aí tem um negócio que tá esquisito né e aí Tá vindo na bota, mas deixa ele. Minhas runas ficam lá em cima ainda para ajudar. Morri voltando a morrer de novo. Precisa de um jeito, deixa eu passar aqui agora. Tá vindo. 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 Maluco aquele cara da flecha ali não é brincadeira não. Tá vindo. 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 que é melhor que uma camisa com arte chegar em fila é melhor vou dar um jeito de subir e passar para aquele lado de lá não sei como cuidado com a direita não tem nada busquem item precioso é mesmo pode ter um item ali nossa mano então dá para cair lá lá por cima e cair ali vamos tentar pegar isso ai preciso subir e chegar naquela escada ai caralho não tem nada precisar uns caras aqui doido não tem nada não tem nada para o que é só para a cair apesar de nos cair também tem nada para o que é só apesar de nos comunicação vai pra lá seus maloqueiros pior que eu não sei como é que sobe lá aí é o porém o que é isso? não é pra você o negócio desse não é o que faz de pra te roubar eu posso ir pela parede vagabundo velho o Nery pulando não foda acreditaço mano, ta foda ai meu deus tem uns cara aqui ai meu deus tem uns caras aqui Tchau. 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 Há um malandrão aqui, escondidinha A gente coloca no outro lado, né? Não tinha vindo ainda não, tinha muito que eu não peguei. Porém, não tem nada que ta meio além disso. Que bugado caralho, mano. Vou subir ali. Escada pra subir. Ok. 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 Vou vir, acho que eu vim sim. Fica que eu não to lembrada. Aqui é a parte de cima né Do começo Aqui é bem simples Eu tô só voltando pra falar a verdade Queria achar um lugar pra ir lá naquela ponte quebrada Tem aquela escada que passa do lado E tem aquele outro item também E eu não sei como é que faz Juro que queria saber como é que faz Mais mais A ferro Pulou mano Trombeita na coisa do caralho Volta aqui Toma Tá Eu preciso ver os lugares que eu preciso ir Naquela parte de baixo lá Eu já fui Lá não dá em nada Por enquanto Tem toda a porta Lá no final Né Não dá em nada Não dá em nada Não dá em nada Diz Diz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Aqui está na parte de baixo. De novo. Um atalho bom aqui. Se eu soubesse que aqui era esse elevador aí, isso tinha subido por aqui, né? Vamos voltar por aqui por aqui por cima. Deixa eu achar um caminho. Deixa eu dar um jeito de subir naquele treco lá do outro lado. A gente precisa achar um jeito de ir naquela ponte também. Não vou ficar maluco, cara. Se não achar um jeito de ir ali, eu vou ficar maluco. Acho que eu acho que já corta um caminho, né? Uma escada para subir, agora eu não lembro aonde. Caralho. Maluco camperando, cuzão. Deu uma só, hit kill O jogo falou assim, você tá passeando demais Vamos matar esse cara Tá doido? Que roubalheira é essa? Voltou tudo, mano Olha que beleza, olha que maravilha Era isso que você queria, né? Era disso que eu estava precisando Juntar o jogo tudinho Eu não sei, cara Eu não sei o que a gente faz pra Pra avançar, mano Eu juro que eu queria saber, mas Não tô dando conta, velho Eu juro, esse negócio tá difícil Aquela estrutura ali pra subir nela Tem um item lá, mas como é que faz isso? Agora eu morri, o bicho voltou tudo Daí é foda, mano Mas não dá, né? Entendo, não adianta eu querer vir por aqui Porque não tem jeito ali Não tem o que fazer Tem um caminho lá Uma estrutura lá em cima Mas como que sobe ali? Galho de árvore Esse par nem é por ali Por onde eu tô pensando Não tem o que fazer Se fizer ruim, ela não sobe aqui, né? Querendo ver aqui Se atrapalhando Eu tô dando conta? Aquela parte de baixo ali Já foi Não tem o que fazer 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 Esse bicho aqui é ladrão demais Tá vendo, não dá Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali, vai se foder Eu vou pegar ele por trás ali 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 Aqui eu achamos um caminho né É, quem falou isso aqui a gente não acha Vamos lá. Vamos lá. Epa. Aqui embaixo eu já passei já, hein? Ou não? Acho que não, hein? Ora, será que agora a gente vai chegar naquela parte e dá pra pular ali? Ah, malandrinha você, né? Malandrinha. Bem escondidinha. Tenho cuidado com a direita. De novo? Um lugar inimigo, galera. Um fantasma de um... De um cara... Olha, tem um local de graça. Ah, eu gosto demais... Eu gosto demais... Amizades. O bicho vai nascer aqui nas minhas costas. Não sei o que é que ele vai nascer aqui de novo. Vai morrer não, ele me quebra, né? Toca você logo, amiga. Vem não, vai embora, ô soldado. Aí, sai pra sua casa. Tão esperto com os inimigos escondidos. Estão jogando naquela parte que dá pra pular ali, ó. Ah, rapaz. O que é que tem aqui embaixo? As móvel duro da desgrama, hein? Atenção aqui, o vagabundo. Tão um monte de... Corneteiro aqui. É só um aqui, vagabundo. Coreteiro safado. Isso aqui é um levador? Não tem nada. Não é possível. Não é possível. Aqui vai abrir a porta lá de baixo. Não é possível. Não é possível. Aquele lugar ali eu não fui, mano. Não lembro de ter passado ali, não. Não passei, não. A pata do dragão ali. Eu não passei, não, doido. Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Agora o portal abriu, eu acho. Só acho que abriu. Ah, ali é aquela gargula. Eu pensei que era... O resto aqui fica de pé, mano. O resto aqui fica de pé, mano. Desce aqui, desce aqui. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Qual o pe Niep. Que aquela pele de baixo que eu não explorei. Aparece aí, Parceiro, aparece aí. Vai por Masca! Podcast cru ou Tchau, tchau. Eita, como é que tem uma pomarte? Morri, morri. Vamos lá, morrer. Vamos lançar o tempo aqui. O bicho não é forte, hein? O bicho é forte pra caramba. Não vem aqui não, é? O bicho é forte. Por isso não vem aqui não. O bicho é forte. Oh, meu Deus. Vamos lá. Misericórdia. Não, não, o bicho não morre, mano. Porra, mano. Não tinha mais vida esse bicho, não. Porra de bicho chato, velho. A gente nem em vida tinha mais, doido. Que isso. Vamos assim mesmo, no escuro. Se dá no jogo, quer que a gente fique no escuro mesmo. Essa magia nunca quase nada. Meu Deus. Vou ficar no bicho errado. Agora aí que eu vou achar é bom. Correu, infeliz. Que porra de bicho chato, mano. Forte pra caralho. Meu Deus, certo bicho. Qualquer dificuldade. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer isso. E aí 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 Tchau. Ae, chegamos naquela parte onde eu não sabia como passar. Cara, ali em cima tem uns boss, eu acho né, devia marcar a sala falando que é chefe, mas tem uma lanterna, não vi uma estátua de marica. Achei estranho. E aí fica difícil né, enfrentar o boss assim. Aqui embaixo a gente já viu, tem uma parte de cima pra gente ver, tem um monte de lugar pra gente ver ainda, pra falar a verdade. A gente volta agora em. Vou voltar por aqui. A gente sabe que o boss é ali nos troncos, beleza. Tem ali em cima pra gente ver ó, um baita de uma catedral ali, um mazolel. Tem aquela parte de baixo, tem aquela parte que tem um item ali pendurado que eu não sei. Tô mutando toda hora o microfone é que eu tô meio gripado. Essa parte de baixo já? Vamos ver vai. Aqui tem cachorro pra caramba. Eu odeio cachorro cara. Eu odeio cachorro cara. Eu odeio cachorro cara. Eu odeio cachorro cara. Ele me mata doido. Ó. Uma colher lá. Tô mutando por enquanto. Tô tossindo espirrando. Tô tossindo espirrando. Tô tossindo espirrando. Tô tossindo espirrando espirrando espir ко Curti Michael. Tô tossindo espirrando 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 espir기에 de um cara e de um cara que ela tiver. Fala cipirante espirão de espirra hugely rapido. Um certo vencedor foi fechado vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, este lugar aqui é a mesa redonda lá, mano. É igual no Bloodborne, tem uma parada assim também, você acha lá o sonho do caçador, a versão física dela. Vamos lá. 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 Coloca o lixo na cozinha 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 lá. Tem um item que eu acabei de não pegar Ai meu cachorro Acabei de não pegar isso aqui Peguei o item lá que desce ali Eu caí mas não peguei Isso aqui quer então vamos pegar Para cá eu vim Vamos por aqui mesmo Legal né Legal né É legal os cachorros Mas de resto é bacana Lá em cima é o boss Os caras falando ali Chora mensagem Acho que daqui agora para ir para o boss Tem que dar para ir Qual a lanterna que a gente pegou ali Não sei O problema é que agora Tem que esses carros aqui Não precisa que aqueles carros pegam fogo Não é não Tô vendo um inimigo só ali Porra Caralho Porra mano Você vem Você vem Isso Vai para lá Vagabundo Vai para lá Selo O problema é pegar o outro aqui Aqui dá de besta Que besta que não Que besta que não Cara de armadilha Cara de armadilha isso aqui Doido Não é não Estava aparecendo Mas não é não É A parte de baixo aqui Tinha um dragão aqui Pé do dragão Já era A gente vai lá Em cima Naquela outra parte Tem uma zoléu Uma zoléu lá Sei lá Vamos ver aquela porra Vamos lá Acabou aqui praticamente A gente abriu esse portãozão Falta aquele portãozão Lá do outro lado Dessa ponte Onde eu tava aí A gente vai subir lá Onde eu vou jogar Para a gente ver Que eu não tô até entendendo Eu não posso esquecer Um item Que tem Subindo no monumento Ali Na escultura Se não na estrutura Aquele bichão Aquela gárgula gigante Não volta mais Isso é um bom sinal Pera aí Onde é que é o lugar? Para lá O caminho errado Tem um Já tem um negócio aqui Algo para distrair Nossa atenção E depois a gente seguir em frente Aí do nada A gente vem para o lado Acho que vai estar no mesmo lugar Tem uma galerinha aqui Não sei se aqui O tiozinho está de boa descansando Só mata eles Porque se não Ele mata eu Depois a gente pega pelas costas Só vê se aqui é dao mesmo lugar mesmo Por ali tem um bichão ali Aquele bicho ali é diferenciado Que bicho aquele ali Ixi Lismão escuro do ritual E aí tem aqui, por esse outro lado Ixi, o bagulho é imenso Vamos chamar o cavalo aqui pelo menos, não dá Onde estão aqueles bichos lá Aqui Deve ter venda, já que os caras estão todo lado colocando um negócio de parede O vizinho não tem nada Mas não precisa nada tentar, as vezes é verdade Os caras perdem tempo para colocar o bagulho ali Falar que tem um negócio Colocar o mapa aqui Pode estar bem aqui Ok 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 Vamos lá. Tente pular, né? Tá bom. Os caras é foda, né? O cara acha que todo mundo é idiota. Às vezes eu minto louco, eu pulo, né? Mas ali claramente não alcança. Bom. Vamos fazer aqui agora. Eita, tem mais um daquele ali, rapaz. Eita, isso aqui tá fera. Esse aqui nem caiu. Rapaz, isso aqui eu deu o visceral nele. Ele nem sentiu. Ah, tem aqui embaixo que eu não vim ainda. Caralho, velho. Aqui embaixo tinha só um item só e dava pra aquele lugar lá. Não dá nada aqui não. Agora o que eu quero descobrir Como a gente faz pra gente pegar aquele item lá Que tá ali em cima daquele negócio lá. Uma passagem ali, ó. Uma escadaria ali. Que cai lá. É um lugar lá em cima subindo pelos troncos. Eu acho que é lá em uns boss, hein? Então não tem... Tem que... Tem que enfrentar os caras. Eita, vamos lá ver o que que dá esses boss aí, vai. Olha, tem que passar por um monte de bicho aqui. Nossa, merda. Esse que é o problema, né? Tem que ficar matando muito... Não tem que ficar gastando recursos aqui esses bichos aqui, não. Tem que passar correndo aqui. Tem que ficar de tempo, tem que ficar de tempo, rapaz. Que chique maria. Que chique maria. Eu acho que tá tirando bom dentro dele. Oh yeah! Oh yeah! Tranquilo, tranquilão! Tem uma conquista aqui, velho! Godfrey! Ah, o que é o que derrotava o Godfrey? Tinha um lugar que a gente abria só depois que derrotava eles, lembra? Foi lá nos esgotos, mano! Tem um lugar lá nos esgotos que tem um selo lá. A gente só conseguia... Quanto que eu preciso? Me liga! Vixe, maria! Tem pouco demais! Depois vou ter que ir lá pra ver. Subiu, entendeu? Sentiu. Sobrinho quebrando tudo na hora dessa, tá? Beleza! Ah, mas esses bichos que tão vivos? Espero que não, né? Porra, vim aqui pra pegar um negócio desse pra você que ia ter um super item aqui. Vai ter o item Zika, o item do ano, nada. Negocinho de colocar na arma, que nem dá pra embunhar nessa arma aqui. Do outro lado. Tem um caminho por aqui? Parece que sim. É o caminho que não acaba mais. Fiquei sempre tristeza. Nada, velho. O que tem que simular, velho? Tampar de caminho. Tá maluco. Olha só, onde é que vai dar isso aqui, doido? Olha ali naquele teto. Nossa, tampar de lugar, mano. Tá maluco. Os caras aqui bolou o cenário desse jogo aqui. Os caras não batem bem, não, velho. Os caras tão em arquitetura muito louca. Os caras vão montar um shopping que fez esse jogo aqui. Os caras se perdem dentro do shopping. Eita, opa. Fulnado um cara aqui, velho. Tá vindo bem. Pra que eu deixei ele? Eu queria essa roupa dele e esse manto meio transparente dele, hein? Temos um local de graça. Aí eu fico feliz demais. Mas é demais. Será que está a gente que nasce? Será que está a gente que nasce? Será que está a gente que nasce? Benção da Tervor. Ai, que lugar maluco esse aqui, doido. Da hora, hein? Mais uma clareada aqui. Tá meio escuro. Esses aqui são livros? Pedras? Mais uma clareada aqui. E daqui já vai pra outro loixa ali. Aqui tá com cara de boss, hein? Confiança, não desistar. A gente entrou aqui nessa fogueira. Deixa eu ver qual fogueira que é essa aqui. É bem essa. Beleza. Beleza. A gente vem pra cá. Tem diferença de boss. Vamos ver. Tem aquele outro lado lá embaixo que eu não fui pra ver, mano. Olha onde tem um item ali, doido. Aquele ali é um mistério mesmo, hein? Dá pra chamar cavalo aqui. Se desce, tá até pra pular, mas não é? Depois eu vou lá, porque tem essa parte de baixo pra eu ver aqui ainda. Indo pro outro lado ali. Ó, deve ser um boss zica mesmo. Um boss tá do outro agora também, né? Nada. Nada. Nada desse lado. Também nada do outro. Tem um item. Já valeu. Já valeu vir aqui. 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 Aqui de onde? Aqui de onde? Aqui de um lugar muito doido que eu não sei onde é não. Tá parecendo um atalho isso aqui. Tá com muita cara de atalho mesmo. Onde é que isso aqui vai dar? Aqui. Aqui é onde vai sair na parada pra pegar o item. É logo ali embaixo. Boa. O que esse cara falou aqui? Tenha cuidado com o inimigo forte. Vamos ver. Cadê? Tô tentando avistar o inimigo. Por enquanto nada. De nada. Desagrada. Ninguém aqui, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É gigante né, pra explorar, tem muita coisa mesmo Que susto cara, caraca, aquele bicho é forte mesmo, na moral Não vai querer, dá pra brigar aquele não O cara tá meio a morte nem pro def Meu Deus Já era, matou Aqui se quer dar foco no bicho, não consegue Sai daqui Inseto Inseto A gente tem que pegar aquele item lá Tem que ser um item zica viu, um item bom de pra caralho, bom demais Você perder tempo de cair aqui Não dá mano, aqui não dá pra cair aqui sem se machucar ali não, na moral Busque arma Tem que buscar o muro do gato pra eu não morrer de queda Tem que buscar o muro do gato O muro do gato Qualquerальное Meu parceiro A seta Voltar lá pra outra fogueira Pegamos a arma Pegamos a arma Pegamos o que a gente queria Acho que a gente já viu tudo também Bora seguir o nosso destino Aqui, é pra cá? Puts, mano Confesso que não estou confiante De enfrentar outro boss não Isso aqui Tá com cara de ser aqueles bem brabo mesmo Mas Eu não tenho outra escolha Ah, tinha outro lugar do rato Do bagulho do rato Que não abri Não posso esquecer de ir lá Vamos enfrentar esse bichão aqui Vamos ver quem é Pô miserável Opa, cutscene Opa, cutscene O que é o teu negócio com essas trônias? Ah, Godric the Golden. Os prodigios da espécie, Mickela e Melania. General Radan. Praetor Reichard. Lunar Princesse Rani. Willful traitors, all. Teu kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Let's go! Have it written upon the meager grave. Filled by King Morgoth. Last of all kings. Venha, Morgoth, venha. Quero ver se é o bichão mesmo. Eu vou tomar lá e não vou tomar uma lapada na boca de 3G Eu vou ter um corte! Eita merda, o que é isso? Eita merda, o que é isso? Eita merda, deixa ficar muito doido Morgoth, lembrança do príncipe do Agoro Se lascou, Morgoth Tomou na ta raqueta, cadê você? Falando alguma coisa aí, morreu, mas tá falando alguma coisa ainda É isso aqui? Caralho, o bicho é feio, hein, mano E isso aí tá transformado, é só caramelo Não poderá reivindicar o título de Lord Christian Elden Lord Minhas ferramentas serão feitas com a perda, como eu Morreu Morreu Oh, trono aqui, trono se eu quiser eu quebro ele, oh Ai, peraí Merda, hein Tem que usar uma guarda aqui Primeiramente você não tem direito, por que não? Por que não? A gente pode voltar pra cá depois né 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 Em que fazer isso Então eu quero fazer um caminho novo Com eu A marca vermelha foi feita no mar. 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 A carga de frascos já estou no máximo. Deixa eu ver os elixir magníficos. Aumenta temporariamente o PV máximo. Quando misturado com elixir. Restaura gradualmente os PVs. Quando misturado com elixir. E recupera gradualmente é bom. Vamos ver esse outro aqui. Restaura metade dos pontos de foco totais. Aumenta temporariamente o vigor quando misturado com elixir. Aumenta temporariamente o equilíbrio quando misturado. Aumenta a resistência e cura nas condições quando misturado com elixir. Aumenta temporariamente todas as formas de negação de dano quando misturado com elixir. Aumenta temporariamente a fé. Aumenta temporariamente a destreza. Aumenta temporariamente a força. Isso aqui também de força é bom. Vou colocar de força para a gente fazer um regaço aqui. Grandes unhas. Consegui ativar duas. Conversar com Elina. O próximo lugar foi marcado no mapa né. Esse bicho que eu não consegui matar. Ah aqui é a rota dos roads. Boa. Muito bom. Pra lá que eu tenho que ir. Isso aqui. Grande elevador dos roads. Mansão vulcânica. Ué? Mansão vulcânica? De novo? Porque antes de ir pra lá eu quero ir lá onde tinha um selo. Eu acho que é aqui. Talvez a gente consiga atravessar um selo que a gente matou um boss na parte passada aí. Não consegue atravessar lá. Não consegue atravessar lá. Acho que é pra lá. Lá nós vamos jugar. Agora estamos volcánicos. Vamos lá sorrir. Não, é civilização. Vamos lá. Vamos lá cortar. A gente tem uma lanterna mais perto ainda, nossa ela abriu, abriu a parada hein, vou sentar nessa fogueira que tá mais próxima aqui, caso eu der um BO, a gente volta daqui, antes da gente dar continuidade né, acho que falta só aqui pra explorar desse lugar aqui Pelo menos eu acho que explorei tudo mano, se bem que essa parte que eu não sei se eu vim pra cá, aqui eu acho que vim Boa, sacanagem isso aqui Ah, tem uma luta aqui Entra ali Parece um item mas não é umas velas Agora aqui é aquela parte de morrer né, aqui não vai ter jeito Eita Eita Aeee Elele Elele Aqui pra gente cair certinho aqui agora vai ser trash bicho Vamos tentar, vamos tentando aqui, em que hora vai Mas vai ter ee Eita 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 Pelo amor de Deus, que susto! Mano que puxa de dano, hein? Pelo amor de Deus! Aqui tem um item, agora tem um item aqui. Ai, é sacanagem, né? Geralmente traição. Poxa, que me peguei com esse item aqui. Ah, pá! Por que tem um botafogo aqui, né? Vai saber. Ah, acho que tem um. Não é possível, não é possível. Pega isso aqui. Não sei não, não vou matar perto dele não. Tem gente que manda aqui, mano. Vamos lá! Pelo amor da nossa vida säga que ainda não é possível. Quem pode entregar? Iождê não・ só protega. e aí e aí e aí e aí e aí Maluco, agora lascou sem... Tem uns caras que criam ali... Eu tô com o bagulho do gato, não tô? Meu Deus... Tô ainda com o bagulho do gato... Puts, ali é os caras ali... Não sei se eu vou conseguir cair ali não... Tente aqui... Poxa, tá meio embaçado aqui tio... Uou... Nossa senhora... Nossa senhora... O negócio aqui foi esquisito... Ae, boa garoto... Boa garoto... O tentou, caiu direto... Na hora pra ter caído aqui embaixo... Naa... O Ourternut Ooooooo... Ooooooooooooooo... Oooooooooo... Oooooooooooo... Ooooooooooooooooo... Oooooooooooooooooooo... Eu nem quero pegar os itens... É claro que eu quero pegar os itens... O meu objetivo é chegar embaixo ali pra ver o que tem ali... Porra, mano... Morro ali... Ah, velho... Eu não tô com o bagulho do gato... Era pra não morrer, né? Não pulo... Talvez pode pular no precipício e não morre, né? Isso era a minha ideia... Vou pegar essa merda aqui pra ficar achando um saco no mapa... Quase deu ruim já... Vou pular onde eu acho que tá, tá ligado? Vou seguir minha intuição... Acho que deu ruim, porque daqui não vai dar um tempo pra eu pular, não... Vou pegar um suíto, hein? Pegamos o item... Vou pegar essas porcaria na encadeia... Aqui tá pra cair já, mano... Eita... Poxa... Tem com medo de andar aqui... Ah... Acho que vou fazer um lugar que é... Não tem bicho, não... Boa, né? Boa! Nem dá pra atacar os caras... Achei! Nem que tinha uma passagem mesmo? Caraca... Vê os caras deixar as mensagens real... Que que é essa parede aqui? Lê mensagem... Esse buraco adiante... Que porta louca, mano... As vezes os caras não mentem não, tá vendo? Aqui já dá pra atacar, hein? Fico de runa... Jesus da glória... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aonde eu tô? Mais uma graça perdida... Mano... Chamou outro lugar subterrâneo... Tá maluco... O bagulho é gigante... Vamos ver onde eu tô aqui... Olha só onde eu tô... Tô num outro local muito doido... Tô num outro local muito doido, ó... Tô num outro local muito doido, ó... Quero continuar, porém... Eu vou continuar na próxima parte, mano... Tá com duas horas e vinte já de live... Tá pra não ficar muito grande depois... Pra exportar aí pro YouTube... E pra, né... Ficar ruim pra mim também... Então... A próxima parte continua daqui... De onde a gente tá... Vou botar essa fogueira aqui... Gostei... Pelo menos encerramos aquela parte lá de cima... Né... Encerramos... Todo aquele... Todo esse ambiente aqui... Só aqui... Que não deu pra vir aqui... Mas aqui deve ser algum lugar de ativar a runa... Então, né... Deve ter algum segredinho também... Tem uns mazolel desses que eu não consegui entrar ainda... E depois que a gente explorar essa parte aqui, né... Que a gente tá aí embaixo aqui... A gente segue nosso caminho aqui, né... A gente tenta seguir nosso rumo aqui... Demorou? É nóis, mano... Vamos encerrar aqui... E fui!